Bem-vindo ao Psicologia em Palavras. Aqui, exploramos a mente, as emoções e o poder das palavras. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Inscreva-se agora e venha conosco. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum episódio. Estamos ansiosos para compartilhar essa jornada incrível com você. Se uma garota expressa isso para você, significa que há atração sexual. Olá, sou Psicologia em Palavras e hoje vou apresentar um segredo muitas vezes oculto por trás de comentários ou frases que parecem inofensivas, mas que têm o objetivo de transmitir uma atração profunda. E se eu dissesse que você provavelmente não ouviu alguns sinais claros de alguém que está completamente fascinado por você? Hoje, vamos decifrar esse código analisando as entrelinhas e as intenções ocultas para entender quando uma garota está genuinamente atraída por você. Prepare-se, pois algumas dessas faixas podem surpreendê-lo. Fique intrigado com o que você pode ter perdido no passado e como perceber no futuro. Portanto, deixe seu like, pois vamos vender esse mistério juntos. Apreciar sua aparência Uma das maneiras mais diretas de demonstrar atração é quando ela dedica tempo para elogiar sua aparência. Se ela menciona como uma roupa real a cor dos seus olhos ou como gosta do seu penteado, não se trata apenas da roupa ou do cabelo. Na verdade, ela está dizendo que você acha esteticamente agradável, demonstrando que está atento aos detalhes mais sutis em você. Isso é algo que as pessoas costumam fazer quando são atraídas por alguém. Perguntas íntimas Investigar questões pessoais como relacionamentos passados, vida amorosa ou suas preferências em um parceiro é um sinal forte de interesse. Ao fazer essas perguntas íntimas, ela está tentando avaliar a compatibilidade e visualizar um potencial futuro juntos. Essa curiosidade sobre a sua história romântica indica um interesse mais profundo do que uma simples amizade. Mostra que ela está tentando entender seu mundo emocional e onde ela pode se encaixar. Sugerir passar mais tempo juntos Quando ela sugere passar mais tempo a sós ou procurar oportunidades para ficarem sozinhos, isso é uma forte indicação de que está buscando maior proximidade e intimidação. Ela está buscando aprofundar o vínculo e possivelmente explorar uma conexão romântica. Zombarias verbais Brincadeiras lúdicas e zombarias leves são frequentemente marcas do flerte. Se ela faz brincadeiras provocativas, piadas sobre hábitos peculiares que você tem ou tenta se envolver em conversas espirituosas, está tentando se conectar com você de forma mais sedutora. Essas zombarias acrescentam uma camada de mistério brincalhão à conversa, destinada a provocar um acontecimento e manter o diálogo animado e interessante. Elogiar o seu cheiro Quando ela elogia o seu cheiro, isso indica que você está fisicamente e emocionalmente atraído por você. O sentido do olfato está profundamente ligado à memória e à emoção. E ao considerar e elogiar seu cheiro, ela está mostrando que está fisicamente perto o suficiente para notar e que se sente confortável e atraída por essa proximidade. Comentários provocativos Se ela solta comentários provocativos ou faz insinuações brincalhonas, provavelmente está tentando avaliar sua ocorrência e flertar com você ao mesmo tempo. Esses comentários adicionam uma camada de mistério brincalhão à conversa, destinada a provocar uma ocorrência e manter o diálogo animado, sedutor e interessante. Compartilhe sonhos e desejos Compartilhe seus desejos, sonhos ou detalhes íntimos sobre sua vida demonstram um nível mais profundo de confiança. Essa vulnerabilidade, onde ela permite que você entre em seu mundo de fantasias e desejos, é um sinal poderoso de atração. Ela o vê como alguém com quem pode ser sua verdade sem o medo de julgamento. Expressar confiança Quando ela expressa que confia em você, isso vai além da mera confiança de que você não vai mentir para ela. Isso demonstra uma conexão mais profunda e que ela se sente segura emocional e fisicamente perto de você. Esse nível de vulnerabilidade é um indicador profundo de atração e uma porta aberta para uma intimidação mais profunda. Valorize o seu senso de humor Se ela diz que você a faz rir e traz alegria e humor para a vida dela, está comunicando que aprecia sua companhia em um nível que vai além da amizade. O riso compartilhado é íntimo e se ela o destaca como alguém que faz rir consistentemente. Isso indica que é inegavelmente atraído pelos momentos alegres que vocês criam juntos. Expressar ciúmes Se ela faz comentários casuais ou questiona sutilmente a presença de outras mulheres em sua vida, isso pode ser um sinal de possessividade ou proteção. Um ciúme leve é um indicador claro de que ela valoriza o vínculo único que vocês compartilham e não querem perdê-lo. Isso demonstra que você vê como alguém especial que vale a pena proteger no relacionamento de vocês. Compartilhar fantasias pessoais, compartilhar desejos, sonhos ou detalhes íntimos sobre a vida demonstram um nível mais profundo de confiança. Essa vulnerabilidade, onde ela permite que você entre em seu mundo de fantasias e desejos, é um sinal poderoso de atração. Ela o vê como alguém com quem pode ser sua verdade sem o medo de julgamento. Sentir-se seguro perto de você. Quando ela expressa que se sente seguro perto de você, isso vai além da proteção. Significa que ela se sente emocionalmente segura. Pode baixar a guarda e ser sua autenticidade eu sem medo de julgamento ou dano. Essa sensação de segurança é crucial para aprofundar a intimidade e a conexão. E ela o expressar diretamente indica um nível profundo de atração e confiança. Discutir atração. Manter contato frequente. Na era da comunicação digital, o esforço consistente para manter contato é um sinal claro de interesse. Se ela está consistentemente iniciando conversas, enviando mensagens de bom dia ou boa noite, ou compartilhando piadas e memes que a fazem lembrar de momentos compartilhados, isso demonstra que está pensando em você com frequência. Esse esforço consistente para se manter conectado, mesmo através de uma tela, é um testemunho moderno do seu interesse e desejo de tê-lo em sua vida. Agora que você está ciente desses sinais, aprenda o que as mulheres observam que os homens fazem sem perceber ou descubra a frase mágica para se aproximar de mulheres que funcionam maravilhas. Obrigado por assistir. Deixe seu like. Contribua com os comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Simão.